José Luís António Domingos é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola, pós-graduado em contrato pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, mestrado em Direito Privado pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa, concluído com distinção e doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa. É advogado, inscrito na Ordem dos Advogados de Angola desde 2005, é sócio fundador da Sociedade de Advogados desde 2012, é professor universitário, tendo começado como monitor das disciplinas de Direito das Obrigações e Direito do Trabalho em 2003 na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola. Foi assistente estagiário nas disciplinas de Direito das Obrigações, Direito do Trabalho e Direito dos Contratos na Faculdade de Direito de Economia da Universidade Católica de Angola. Atualmente é o regente das disciplinas de Direito das Obrigações da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola e é diretor e investigador do Centro de Investigação em Direito da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Angola. José Luís António Domingos é autor de três dos dois livros jurídicos, é igualmente autor de vários artigos e de ativismo jurídico. Ao longo dessa carreira de sucesso, José Luís Domingos foi várias vezes premiado e foi igualmente basquetebolista profissional, tendo integrado a seleção angolana universitária de basquetebol que representou o país no Mundial de 2002 em Beijing.